oi é 25 filmes para quarentena número 25 é fazer antes de qualquer coisa fazer um anúncio aqui a gente vai até o número 40 40 filmes de quarentena tá a princípio a gente vai fazer isso mesmo que a quarentena do nada termine é a gente vai continuar até o número 40 porque eu acho importante a gente quem puder manter a distância social manter manter mas a gente está torcendo também para não ter uma uma segunda onda que faça a gente voltar para uma outra quarentena ainda mais pesada não estamos nem perto de da situação está resolvida mas esse projeto tem ajudado tanto e principalmente o lá o grupo de WhatsApp que a gente criou para discutir os filmes que a gente apresenta aqui para discutir filmes também que que aparecem lá que as pessoas jogam lá para discussão e também caminhos como ver filmes principalmente filmes que não tão no streaming tradicional que só privilegiando certos filmes novos não tem clássicos por exemplo o filme de hoje que tem aqui que a gente traz hoje para cá não tem lugar nenhum não adianta não adianta você não vai achar então você tem que ir para dentro do grupo WhatsApp lá dentro a gente vai te dar tudo vai te dar o filme vai te dar legenda vai te dar tudo uma comunidade é que tem 180 pessoas agora e e gente de todo lugar do mundo que fala português e que ama cinema é o filme 25 filme 25 é trouxe o cineasta peter greenaway aqui o peter greenaway ele é o cineasta de quem eu sou mais fã veja bem existe o admirador né o cineasta que eu mais admiro são dois hoje em dia é a Agnes Vardar essa aqui e o Stanley Kubrick que está em algum lugar lá em cima na estante e com um monte de brasileiro ali coladinho coladinho e brasileira também coladinho coladinho como vocês sabem eu acho o cinema brasileiro hoje o melhor do mundo é então mas isso é isso é admirar já o peter greenaway eu sou fã sabe aqueles aquela pessoa que vai para chega cedo antes do show cinco horas antes do show entra na grade quer ver o show de perto etc e falar do peter greenaway a fazer uma analogia com o show não é maluquice porque ele não é exatamente um cineasta ele é como a Agnes Vardar ele é um artista plástico que faz filmes que porventura faz filmes ele tem uma obra coleção enorme de obras de arte ele também e ele também um filósofo da da do cinema ou da comunicação da da do pensar o cinema e ele é muito famoso pela questão filosófica dos escritos dele porque ele tem um pensamento bombástico ele acha muita gente acha fala que o cinema já acabou porque já deu de equidade as histórias estão se repetindo ele não ele acha uma coisa ainda mais radical ele acha que o cinema ainda nem começou ele acha que o cinema é feito do jeito que ele é hoje ele é nada mais do que teatro filmado ele acha que a gente não explorou ainda é o que uma tela é pode fazer por exemplo é eu tô aqui o isso que vocês estão me vendo é por esses eles podiam estar me vendo ao vivo ou num teatro vocês sentados aí eu falando aqui em cima do palco iluminado mas se eu pego e divido a tela aqui ficou eu aqui fica outra pessoa que tem outra pessoa aqui outra pessoa isso não dá para fazer no teatro uma pessoa no japão uma pessoa nos estados unidos uma pessoa no brasil isso não dá para fazer um teatro está fazendo uma tela e se eu pego todas essas pessoas estão falando juntas e coloco um artista plástico pintando por cima desse quadro ao vivo pintando é uma coisa que eu também não posso fazer no teatro ou seja tem coisa e também as questões de tempo né de corte é os os cortes fazer fazerem os cortes eu pular de uma frase para outra do nada é mexer no tempo é um cenário acho que a gente vai ver que é o tarkovski é a gente vai ver como é que o cinema é uma coisa que estende o tempo de uma forma que você passa é muitas horas dentro de um filme você consegue estender o tempo encurtar tempo com a montagem eu já disse aqui que a montagem a única coisa inerente de fato ao cinema não é a única coisa que faz o cinema ser cinema é a montagem diferente de todo qualquer arte pintura e etc o peter guineau ele é um pintor por formação tá primeira arte dele é a pintura então ele acha por exemplo que a pintura ele acha a minha pintura mil vezes superior ao cinema que a gente que numa pintura a gente pode ver muito mais coisas pegar muito mais conteúdo mesmo a pintura sendo uma objeto estático e parado é na nossa cabeça então ele tem essas críticas todas para fazer vou deixar link do do livro dele onde ele fala disso e no livro de cabeceira é o segundo livro onde ele vai tentar fazer o que ele acha que poderia ser o início do cinema o cinema finalmente passando para o cinema é uma arte muito nova tem só cento e poucos anos de idade a pintura tem cinco mil anos de idade imagina quando o cinema tiver cinco mil anos de idade então a gente pode entender que nesse momento com cento e os anos de cinema a gente está vivendo a infância vinha do cinema cinema ainda não achou o que ele pode fazer ainda é o que o peter guinei fala então ele começou a fazer filmes então que ele pudesse sugerir o que é o que seria esse cinema esse cinema de depois que a gente ultrapassar essa fase de filmar teatro então ele faz um primeiro filme é assim chamado é ele faz a adaptação da tempestade da peça tempestade do shakespeare faz o próprio chama-se prósperos books é com ser john de gould fazendo todos os papéis é dublando todos os papéis incrível ele começa a dividir e o peter guinei começa a fazer o que eu falei começa a dividir a tela começa a brincar com o formato de telas e sons formato de som outra coisa no teatro também que não dá pra fazer é no teatro eu tô falando ao vivo você tá ouvindo o que eu tô falando no cinema eu posso falar e alguém pode me dublar sabe é são muitas as possibilidades cinema uma época pouco e mais exploradas segundo o guinei então ele foi fazer o segundo mas não fez muito sucesso é um filme muito hermético lindo de morrer o peter guinei ele só trabalha com um cineasta com o maior cinematógrafo fotógrafo de cinema do mundo que é o sacha verney que é o fotógrafo do alan rené foi o fotógrafo de todos os filmes do alan rené ano passado em merimbá é considerado o filme mais bonito da história do cinema e quando o alan rené morreu o peter guinei foi roubou o sacha verney e o sacha verney fez todos os filmes do guinei até pouco tempo atrás que morreu também o sacha verney mas o guinei continua vivo ativo e causando por aí em 1996 ele fez o segundo filme de proposta dele para o novo cinema que é o livro de cabeceira e ele foi bem ousado porque ele resolveu adaptar esse livro aqui ó o livro de cabeceira o livro de travesseiro aqui no brasil né dela escrito pela seixo nagon escrito é no final do século 5 do japão feudal é incrível é um livro gigante vocês podem ver é um diário é um é uma é uma dama da corte do japão feudal que é escrevia tinha um diáriozinho debaixo da do travesseiro dela toda vez antes de dormir ela ia anotava e abria o livro e anotava não um diário exatamente mas já notava um poema que ela tinha aprendido uma reflexão que ela tinha tido é olhando a chuva é reflexões sobre o comportamento das pessoas ali no palácio onde ela mora ela é da dinastia é reina i ou é em que onde é que outro hoje em dia é e bom gente século 5 esse livro você não acha em lugar nenhum é uma é uma quando diga-se no planeta você não acha em lugar nenhum aqui no brasil a gente tem o privilégio da 34 editora 34 ter muito clara está muito ter editado em português e porque a gente tem o instituto brasil japão bancou essa tradução porque a gente tem a maior coluna japonesa fora do brasil né então a gente tem essa essa sorte vocês tem que ter esse livro em casa porque além de tudo eu acho que é o primeiro relato é escrito por uma mulher na história da literatura tá acho que não há relatos de mulheres é antes então é a coisa mais antiga e e é muito nova também porque ao mesmo tempo ela faz lista é das coisas boas da vida é a parte mais deliciosa são 300 textos 300 dias às vezes são textos curtinhos de uma frase só olha aqui como esse aqui às vezes são textos mais longos de duas páginas é mas é muito rápido de ler porque são trechinhos que você pode abrir em qualquer momento e os mais deliciosos são os trechos onde ela fala sobre as coisas faz listas sobre as coisas favoritas da vida e a questão de fazer lista sobre as coisas influenciou muito a arte moderna especialmente o jorge luis borges que é muito fã desse livro e imitou muito traduziu um pedaço desse livro para o lá na argentina para o castelhano do espanhol e e o peter greenway que é um fã do jorge luis borges chegou até esse livro e resolveu levar esse livro para a tela só que esse livro se passa nos dias de hoje ele conta a história de uma modelo japonesa que é resolve escrever o seu livro de cabeceira porque ah porque desculpa esse livro virou hoje em dia uma tradição no japão toda mulher tem o seu livro de cabeceira o seu hoje no mundo todo né tem um negócio chamado bullet journal que as pessoas vão lá escrevem e você mantém o diário né gente o diário é mas com umas coisinhas a mais que tem o diário então ele nossa são oito japoneses é traduzindo esse livro incrível incrível então é falando sobre o filme o filme é uma história de amor linda porque é a história de amor de uma modelo que quer escrever o seu próprio livro de cabeceira só que ao invés de escrever um livro num livro ela quer escrever esse livro na pele dos amantes dela então toda vez que ela vai para a cama com alguém depois que eles transam ela pede ela pergunta se ela não pode escrever os dois estão nus na cama ela não pode escrever no corpo dele inteiro ou dela inteiro é porque ela é bissexual então é e ela escreve escreve sobre o dia dela como é que foi o dia dela no corpo do amante e com a caligrafia com kanji que a caligrafia japonesa é é é visualmente uma das coisas mais lindas esse filme esse filme é falado em inglês francês japonês tem legenda dentro da legenda tem tela com legenda em japonês com legenda em francês com música então muita coisa acontecendo na tela tudo é muito orgânico ele aprendeu a fazer isso depois disso ele se torna um mestre depois esse filme é um sucesso de crítica é o maior sucesso de público da carreira dele e é uma das histórias de amor mais lindas do mundo sugiro escrever sim na pele do amante porque a pele é um registro é o melhor papel que pode existir e é efêmero depois que a pessoa vai tomar banho o acontece muito no filme né o tudo que a pessoa escrever vai embora e aí é importantíssimo a gente manter as coisas escritas sabe é fluidas ou seja nada é fixo nenhuma regra é fixa nenhuma sensação é fixa e pra sempre então ela escorre pelo ralo pela água pela pele com suor da pele é esse filme é lindo demais é boa sessão pra todo mundo vou ver esse filme agora porque agora eu fiquei com faz tempo que eu não vejo esse filme e agora fiquei meio bem emocionado revendo é falando sobre ele e tô louco pra saber que vocês acharam dele vão lá pro grupo de whatsapp quem não tá no grupo de whatsapp em contato comigo eu tô nas redes que é dodôzevedo vai encontrar no meu instagram no meu é no meu facebook e aí vai mandar uma mensagem pra mim eu vou te mandar o link você vai entrar pro grupo e a gente vai ver o filme junto e vai conversar e vai tentar tornar essa quarentena menos é menos ocidental até amanhã